Lançou quando essa música nova aí, Davi? A Bipolar. A Bipolar tem o quê? Uns... Dois meses? Três meses? Caramba, e já tá o quê? 70 milhas, né? Bateu 71, 72? É por aí, tá nessa casa aí de 70. Mas caramba, você que canetou essa música? Eu que escrevi essa música. Tá, você tem alguma referência pra ter escrevido essa música? Eu tava com 900, eu já tava com esse pensamento tinha uns dias, tá ligado? Conhece pessoas bipolares? É... Não, eu tava com o pensamento de... Eu tava escutando uns funk de BH, tá ligado? Acho muito foda, acho muito top os funk de lá. Curto pra caralho o estilo deles lá. E aí tem um moleque que eu tava escutando o MC Vitinho e o PV. Vitinho e PV, acho que é assim. Aí tem a música dele, aquela... Vai no chão doidona, vai no chão doidona, essa paixão tem som do que é fake. Caralho, eu fiquei amarradassa nessa música. Melodia, tudo, e o jeito... A melodia, né, cara? E aí eu fui no estúdio pra gravar um som com 900, mas não fui na maldade de gravar a... a bipolar. E aí eu fui pra gravar música, tipo uns funk mais conscientes, tá ligado? E aí eu tava trocando essa ideia com 900, ele falou, pô, mano, eu tenho um beat aqui foda. E ele tinha um instrumentalzinho lá de teclado. Já tinha um... Tinha uns bagulhinho. Tinha aí... Isso aí é o cara cabelo. Aí ele... Aí ele falou assim, ah, tem esse bagulho aqui. Eu falei, deixa eu escrever. Aí eu escrevi na hora, tá ligado? Aí... E foi, saiu. Mas, mano, a gente gosta de saber do processo de criação de vocês. Quando você foi escrevendo essa música, você já imaginou nos moleques junto? Ou era você? Não. Como que é? Como que surge essa parada de você ter essa delicadeira de chamar cada cara, mano? O que eu tô fazendo? Eu tô fazendo as músicas... Eu tô com o arsenal de música aqui. Agora eu tô mostrando pros mais próximos, tá ligado? Pros pessoal escutar, ver se curte. Solta assim do nada a música, o pessoal escutar, tá ligado? E aí a Bipolar era sozinho. E aí eu tava... Teve um dia que eu tava tatuando em casa, mano. Tava tatuando em casa. Aí chegou um mano da GR6, Pardal. Falei, Pardal, escuta essas músicas aqui. Eu mostrei acho que umas 10 músicas pra ele. Aí a Bipolar falou, caralho, essa é sucesso, hein, mano. Sério, mano? Eu falei, eu acho que essa é foda. E aí eu tinha falado pro Rodrigo também. Falei, Rodrigo, essa música aqui é foda, mano. Vou gravar ela. Aí eu mostrei pro Dom. Aí o Dom, caralho, deixa eu entrar nessa, mano. E não tem essa vaidade, tá ligado? Aí eu falei, vambora, viado, vambora. Aí ficou confirmado aí o Dom, lá. Nisso, o Rodrigo tinha falado pra mim. Ô, viado, o Pedrinho tá vindo, vai vir de novo, forte. Vai apresentar na empresa de novo, tal, tal, tal. Tem um funk aí pra nós gravar? Falei, ah, tem essa daqui. Eu mostrei Bipolar. Mas eu... Eu sabia que era foda, mas eu não apostava tanto, tá ligado? Tipo, não sei que ela ia ser tão brau. Falei, ah, tem essa daqui, mano. E o Dom tá nela. Aí eu falei, ah, qualquer coisa eu vou conversar com o Dom. Eu tiro o Dom e ponho o Pedrinho. Aí o Dom... Eu tava lá no 900, o Pedrinho tava passando a voz dele na Bipolar. Aí o Dom chegou. Aí eu chamei o Dom, falei, Dom, tem outras músicas ali pra gravar? Vou deixar essa aí o Pedrinho, tá? Aí ele, não, demorou. Deu cinco minutos, ele entrou no estúdio e falou, caralho, eu vou gravar, mano. Caralho, que foda, hein, mano? Falei, é isso mesmo. Então vamos nós três. Eu falei, 900, vai intercalando nós três aí. E vamos ver no que dá, mano. Na hora que o Pedrinho passou a voz, o Dom passou a voz. Eu falei, nossa. Aí não deu. E a gente não gravou o clipe porque eu fiquei ansioso, tá ligado? Porque eu queria logo soltar essa música, mano. Sério mesmo? E a última música que eu me engano que eu tinha estourado era Vínculo Nenhum, tá ligado? E aí eu falei, mano, eu tô precisando soltar uma música e tal. Também teve sets que eu participei também. Teve aquele do... Aqui só tem bandido. Também fez um barulhinho e tal. Nossa, a música é foda. Aí tinha participado também em Trê de Gaiato na Coração Gelado lá no set do Boy. Pedi pra entrar nos 45 segundos do tempo. Falei, não, vou entrar. Os caras, não, mas não vai gravar o clipe amanhã. Eu falei, eu passo a voz. Passei a voz, fiz minha parte lá no Pedrinho Rapidão, mandei uma voz pro Boy. Então eu já tava nessas aí, tá ligado? Tava fazendo os trampinhos foda. E aí eu falei, mas eu preciso de uma bomba. E aí quando eu escutei essa música eu falei, pô, Rodrigo, mano, solta no Lyric que é sucesso, velho. Solta no Lyric que é sucesso. Caralho, que foda, sabe? E aí eles pegaram cenas de clipes que já tinham nossos. Pegaram um clipe meu já. Pegaram o clipe do Dom e pegaram o clipe do Pedrinho e colocaram... Pra ficar lupando, tá ligado? Ficou em loop. E muita gente achou que era clipe gravado, que foi gravado daquele jeito. Não, mas eram cenas de clipes antigos. E eles só ficaram lupando o bagulho lá, tá ligado? Por conta da sua ansiedade do bagulho. Pela ansiedade de soltar o trampo, mano. Que bom, que você sentia, né? Melhor soltar logo. É melhor soltar. Depois que eu escutei a voz do Pedrinho e do Dom junto na música, eu falei, caralho, foda. E foi, mano. Deus abençoou, tá ligado? Mano, mas uma parada é... O TikTok também, puta que pariu, né, mano? Ajudou pra cara. O TikTok ajudou muito, ajudou. Como que funciona isso? Mano, porque é muito assim... Um influenciador, ele faz o passinho, ou vocês já vêm com o passinho e mostram pra esses influenciadores, pra eles espalharem. Como que é essa parada, mano? O 900 teve maldade do TikTok na produção. Eu não tive maldade do TikTok na letra, tá ligado? Eu escrevi o que tava ali pra escrever, o que senti e escrevi, tá ligado? Eu não fiz propositalmente. Vai se trata com essas coisinhas assim, e chora, rasgou minha roupa, queimou 12 monos. Eu não pensei em nada disso. Eu só fiz a música. O 900, ele foi maldoso na produção de querer atingir sim o TikTok, tá ligado? Então, mano, eu não posso contar o segredo da receita, senão todos vão fazer isso. Eu não digo fazer a música proposital, mas como que a gente fez chegar no TikTok, no News fazer os famosinhos fazer o passinho... Rolou uma tática. Rolou uma tática que minha esposa, Vitória, me ajudou, tá ligado? Ela me ajudou pra caralho. Ela falou, faz assim, assim, assado. Se eu contar aqui, eu conto a receita do McDonald's. Aí nada a ver, aí nada a ver. Mas acho que cada um tem que fazer os seus esforços, tá ligado? Não pode também falar pra todo mundo fazer que vai ficar o bagulho... Que vai sair todo mundo fazendo o que a gente fez. Mas a gente teve uma tática assim. Porque é meio que natural também, é, Mônica?